E agora o programa Forma está aqui no centro de eventos do Ribeirão Shopping Onde acontece mais um grande espetáculo, hoje show de Ana Carolina Mais um dos grandes shows que vem acontecendo aqui no centro de eventos do Ribeirão Shopping Sob administração da Virazon, converso agora com o Rodrigo Mari Que é diretor do grupo Virazon Rodrigo, parabéns, mais um grande show sendo realizado aqui no centro de eventos do Ribeirão Shopping O programa Forma já acompanhou diversos shows desde a inauguração Agora o centro de eventos do Ribeirão Shopping completando um ano E hoje Ana Carolina, mas agora vocês anunciaram semana passada mais um grande show Aliás, um show que vai marcar a história do centro de eventos do Ribeirão Shopping Show internacional com Rúlio Iglesias, dia 11 de outubro Então, realmente para comemorar esse um ano de muito sucesso do centro de eventos do Ribeirão Shopping É isso aí, boa noite a todos A gente está muito feliz de tudo o que está acontecendo aqui no centro de eventos do Ribeirão Shopping Que está proporcionando para a cidade de Ribeirão Preto Não só para as pessoas que frequentam o shopping Mas uma quantidade, uma qualidade de shows que tem aqui dentro Acho que muito bacana Hoje a gente está com o show da Ana Carolina Que teve os ingressos esgotados E eu acho que para coroar tudo isso que está acontecendo aqui no centro de eventos É o show do Rúlio Iglesias mesmo de um ano, de comemoração de um ano do centro de eventos Que eu acho que é o maior show que já teve em Ribeirão, de um artista internacional Então, a gente está muito feliz, a Virazon e o Ribeirão Shopping De poder trazer um ícone da música internacional que é o Rúlio Iglesias Então, eu acho que é realmente um motivo de comemoração mesmo A gente está muito feliz por causa disso Bacana Hoje a Virazon é reconhecida como uma das maiores empresas Realizando eventos corporativos também Uma das maiores empresas de formato país E também com a Virazon Viagens Que agora se tornou também operadora Então, o grupo Virazon crescendo cada vez mais Um orgulho para Ribeirão Preto Na Avenida Caramuru 1720, né Rodrigo? Isso aí É só agradecer mesmo pela confiança que as pessoas depositam na gente É isso aí Obrigado, parabéns E até os próximos eventos que serão realizados aqui no centro de eventos do Ribeirão Shopping O Rúlio Iglesias, dia 11 de outubro, aqui no centro de eventos do Ribeirão Shopping Não deixem para a última hora Rodrigo, obrigado mais uma vez Obrigado, boa noite a todos E até os próximos eventos do Ribeirão Shopping Quantas vezes são vermelhas Mas sempre são rosas E até os próximos eventos do Ribeirão Shopping E até os próximos eventos do Ribeirão Shopping E até os próximos eventos do Ribeirão Shopping